Salve, salve rapaziada, seja muito bem vindo ao nosso canal Tiaguinho Vlog, mais um vídeo E aí pra vocês rapaziada, agora estamos na nossa sala IGBN 02, positivo gurizada, vamos nascer em picos aqui, vamos se botar Episódio 21 gurizada O pessoal carregou pra Belém gurizada, vamos se jogar ali pra Belém ali Vamos se jogar ali pra Belém rapaziada, pegar a carguinha Não conseguiu lá Então é isso aí gurizada, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Tiaguinho Vlog, um beijo e um abraço a todos os inscritos no canal aí Quero deixar um abraço especial pra toda a gurizada da sala Toda a gurizada da sala rapaziada, quero deixar um beijo e um abraço pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa Pai te ama de montão, vamos carregar pra Belém e se jogar rapaziada, não tem conversa Bora que bora Vou anotar a rota aqui rapaziada Rota já anotada rapaziada Eu acho que tá gravando, deixa eu ver aqui, porque a câmera saiu porque tá subindo um vídeo e gravando outro, tá? Tá subindo um vídeo, editando outro e gravando outro Aí é pra acabar com o cheque do leite hein gurizada, cê tá doido Gurizada tá na sala aí, um abraço a toda a gurizada de bem aí rapaziada, cê tá doido Só gratidão, gurizada ajuda demais aí Só gente boa, abraço pro Johnny aí, porra cê tá doido, são uns caras que, sem palavras gurizada, sem palavras Então é isso aí gurizada, é episódio 21 de Drive Jobs Na nossa sala rapaziada, vamos se jogar aqui gurizada, cê tá doido Estão em casa aí com a família gurizada, então qualquer outro barulho aí tá, não leve a mal, não precisamos de profissionais Não temos estúdio, nem dinheiro pra montar estúdio, rapaziada Coisas tão bem complicadas Piscapi cê tá entrando também Então não reparem aí não rapaziada, positivo? Tá bom Vamos fazer uma print aqui né rapaziada Se é a print do bruto Ixi, vai dar ruim Ah tá, podia bater Então depois a gente faz uma print lá com o pessoal do grupo Carrega lá pra cima, velho Evita falar palavrão safado Cê não vai derrubar o canal do Thiago Não vai derrubar o canal do Thiago Mano, tem esse problema aí, velho Tem esse problema aí, velho Bota nada, velho E aí Eu posto, velho Bota nada, será no posto Só os férias da estrada, você tá dando tudo. Pega para o Belém, vai. Ô, antigo, pega para o Belém. Pega para o Belém. Pega para o Belém. Pega para o Belém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí mais uma vez, um beijo e um abraço a toda gurizada da sala GBM aí gurizada. Vou te falar, vocês são, nossa, sem palavras rapaziada, sério mesmo, sem palavras. Vou deixar um beijo e um abraço pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa, todos inscritos no canal também gurizada. Tiago, qual o nome do seu canal lá, pra eu dar um like lá, pra eu dar um like lá. Ele não, ele não pode falar o Luan, se ele fala nós não escuta ele. Tá, muda é o corredeiro? Pô Divo, é, mas o canal dele é o mesmo que tá aí, o mesmo nome dele que tá no caminhão, hein. É isso aí gurizada, vamos te jogar, deixa eu ver se tá gravando gurizada. Infelizmente a câmera não apareceu ali. Já bateu a gente com você rapaz. Tá lá. Vamos aguardar aqui gurizada, e marcha, cê tá doido. Cadê a rapaziada? Tem um carregando gurizada, deixa eu ver a imagem do drone aqui, pra ver se dá pra ver se ele tá vindo. Carregou lá, lá dentro. Não dá pra ver ali gurizada, porque ele vem por dentro ali ó, e é lá dentro lá, lá. Olha lá onde ele tá carregando, lá atrás lá ó. Eu não sei se ele foi pra lá gurizada. A gente tá acelerando, o bichinho foi agora. Eu não sei se ele foi pra lá ou se ele foi lá no outro lado lá gurizada, tem dois lugares pra carregar. Ah, tem um atrás aqui da rodoviária. Meu, tá aí que tá cheio até a tampa, o caminhão tá desligado. E tem outro lado. O meu tá desligado faz hora. O meu também tá desligado, deixou o caminhão desligado. Prontinho, vambora, vambora. É isso aí, vamos deixar a rapaziada. Vai na frente, pô, não sei mais lento. Vamos deixar o pessoal ir gurizada. Pera aí que eu vou dar uma regra não, pera aí. Depois eu vou combinar com a rapaziada pra poder... Vambora moçada. Vou combinar com a rapaziada aí pra poder... Poder passar, gurizada, qualquer hora. E eu tá no acostamento aqui pra filmar ele. Senão fica... Pra fazer umas filmagens diferentes. Então é isso aí, gurizada. Se botando pra Belém aqui no episódio 22, gurizada. Eu acho que é isso, 22. Depois eu confirmo pra vocês aí, vai tá no... Vai tá no vídeo aí, Rodrigo. Eu tinha aqui que tá atrás aí. Do caminhão do... Do Atron Vossa. Então é isso aí, só gratidão essa turma aí, rapaziada. Que galera bacana, cara. Você tá doido. Os caras desse aí, vou te falar. Agora não vai virar direitinho, né? Daí não vai... O cara desse daí é muito massa. É, agora tudo bonitinho. O cara já passou reto lá, gurizada. Olha lá. O cara já foi dentro do mato. Fazer a rotatória, tudo bonito. Então é isso aí, rapaziada. Um abraço a todos, gurizada, GBN. Mais uma vez aí. Gratidão. Tudo que vocês fazem por nós aí, rapaziada. Você tá doido, gurizada aí é... Sem palavras, rapaziada. Você tá doido. Os caras aí é fora da curva, rapaziada. Desbaseado mesmo. Deus me livre. Quem tem um coração bom, tem, rapaziada. Então é isso aí, gurizada. Como eu falo sempre nos meus vídeos, gurizada. Honra teu pai e tua mãe pra que seus dias sejam prolongados na terra. Positivo. Segue o caminho do bem. Faça sempre as coisas boas, gurizada. Nunca... Faça mal pra ninguém. Fala mal de ninguém, entendeu? Às vezes a gente fala, às vezes a gente erra. Eu também tô assim. Mas pede perdão, gurizada. Se arrepende aí, positivo. E é isso aí, gurizada. Segue sempre o caminho do bem que eu tenho certeza que Deus sempre irá te retribuir. Pode ajudar alguém? Ajude, gurizada. Não nega ajuda ninguém, não. Hoje é um dia, amanhã é o outro. Como o cabelo batateiro falha. A vida é uma roda gigante, rapaziada. Hoje você tá por cima, amanhã você tá por baixo. Hoje alguém te ajuda, amanhã você ajuda alguém. E assim vai, rapaziada. Positivo. Vai dar uma travadinha, gurizada. Normal porque tá subindo um vídeo pro youtuber, tá editando outro e tô gravando esse. Positivo. Já vou dar um vento aqui no rapaz aqui, que eu não sei que é ela. Não sei se eu se ligou ela. Já vai tomar um vento aqui já. Porém, já vai ter um retorno aí na frente. Então a gente vai fazer... Aí, o caminhãozão do homem aí, ó. Descontrolou, gurizada. Você tá doido? Olha aí, rapaziada. Você tá doido aí, gurizada. Você tá doido? Tá gurizada é medonha. Aí, ó. Olha lá. Fazer um print aqui, né? É, 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 é... Subindo um vídeo pro youtuber, tá editando outro e mais esse daqui agora, gurizada. Então tá bem pesado, rapaziada. A gente tá no simples celular aí, gurizada. A gente não... Não temos dinheiro pra comprar uma coisa assim extraordinária pra tá gravando, pra tá se profissionalizando. Nada disso, gurizada. A gente é simples. Positivo, rapaziada. Então é isso aí, gurizada. GBM, gurizada. Você tá doido? Gurizada aí é monstro. Fora da casinha. Você tá doido? Baseado. Agora, provavelmente, esse... Vocês são 1620? Provavelmente tá vazio esse 1620 aqui atrás, ou não? Sei não, tá andando demais. A primeira distância que tá. O negócio que tá carregado sim. Tá carregado sim, porque eu tava se afastando. Se tivesse vazio, estaria ali passando. O motorizado tá lá na frente, lá, ó. Ixi, teve um que desceu lá, hein. Você tá doido? É o Johnny. Ixi, desceu, fechando o outro. Ah, vi credo, Johnny. O que que deu aí? Você tá doido? Jogando, rapaziada. Você tá doido, ó. Jogando, o cara anda, hein. Jogando, o cara anda, rapaziada. Pensa esperar vocês, no seuOL. Fui inventado esperar vocês Agora eu sou o último Eu tava esperando também Vamos ver se eles entendem pra passar Vamos ver se eles entendem pra passar Pra eu filmar eles, rapaziada Aí ficou top, ó Ah, Guzardo entendeu Isso aí, Guzardo passou, entendeu Guzardo entendeu, aí ficou top Tava isso aí, rapaziada Episódio 22 até a cidade de Belém ali Vamos se jogar E marcha, você tá doido Onde tem bastante vídeo Tamo aqui de Atron, Guzardo Não consegui comprar o... O apego ainda Então tamo de Atron Aquele modelo, a gente gosta muito de jogar com a Atron Pra mim é o melhor caminhão que tem Pra mim, Guzardo, tá Tô falando do jogo não Pra mim é o melhor Pra mim Caraca, parece que eu bato pra uma placa Eu vou passar na balança Vou passar na balança, escorajido Cuidado, né Vou chamar lá pra ele Vamos ver se a Guzardo vai entender aí Pra passar, vamos ver Vamos ver se a Guzardo vai passar aí Vai entender, vai entender É pra passar Vamos ver Ixi, quase que bate Nossa, que fino Top, Guzardo Esse vídeo foi top Merece teu like, Guzardo Então escreve no canal Deixa o like, deixa o comentário Guzardo Se quiser participar aí Do nosso grupo aí GBL, Guzardo Deixa a mensagem aí Vou adicionar vocês Positivo Fala pro pessoal lá Os administradores do grupo E aí eu Coloco vocês lá Positivo Então é isso aí, Guzardo Chegando em Belém Hoje vai ser um vídeozinho de cada Daqui a pouquinho vai ter o Word Bust também É, o tubarão tá vendo que tá Feche no vídeo Oxe Ô, que feio Não pode Não pode fazer isso É brincadeira, hein, rapaziada Nada conta do jeito que ninguém joga, não Só brincando, só Só tenho duas multas no jogo, Guzardo Depois eu vou filmar pra vocês Pra vocês verem aí Se é verdade, se não é E daquele jeito, né, Guzardo Meus vídeos é sempre desse jeito aí zoado Aí É pra acabar mesmo Com a música brega dessa Ah, vi, credo Aí é pra acabar, hein, Guzardo A música é tão ruim Que nem direito autoral, dá Então é isso aí, rapaziada Vou finalizando o vídeo por aqui no carregamento Diga, eu saio rapidinho Só vou trocar a cor do caminhão Já morto aí Me deixa o carregamento Aí é pra acabar, né, rapaziada Olha isso Meu Deus do céu A música Meu Jesus do céu Aí é pra acabar São os vizinhos daqui, Guzardo Pra não comprar a caixa grande também, meu irmão Não tem nem conversa Pode chamar a polícia PCC, Comando Vermelho Quem quiser chamar Tô nem aí pra nada Guzardo, eu vou ficando por aqui Já já eu vou lá na sala, lá, beleza? Tamo junto Um beijo, abraço Partiu Certador Certador So tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you